E agora ao vivo aqui na Jovem Pan Patos, no Jornal da Manhã Patos, vamos à participação de Roberta Cardoso, Beta Lima, artista patense, representante do Brasil no Festival Internacional de La Cancion, em Santo Domingo, capital da República Dominicana. Bom dia, Roberta. Bom dia, Beta Lima. Seja bem-vinda. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Você está na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Ô, Beta, como conquistou a representação do Brasil no festival? Foi uma oportunidade ímpar pra mim ter conquistado isso. E fui convidada pelo pessoal da organização do festival. E é um desafio muito grande. Vou ser a única representante brasileira. E vou concorrer com 20 países da América Latina, Estados Unidos, Espanha, com uma canção autoral. Que bacana. Bom dia, Roberta. Bom dia, Sabrina. Você vai cantar quantas músicas no festival? No festival é uma só, né? Que é essa de sua autoria. É, chama Fé no Coração. É uma música que eu criei há uns quatro anos atrás. E agora tive a oportunidade de mostrar pro pessoal. E eles gostaram muito da música. E vai ser uma música tocada por uma orquestra. Olha aí que bacana. É uma música sinfônica. Ô, Beta Lima, você tem muitas músicas autorais ou não? Sim, eu escrevo desde os meus 18 anos. Hoje já estou com meus 40. E assim, tenho bastante música. Beta, e você será acompanhada por quantos músicos? Olha, na verdade eu vou sozinha. Vou sozinha. Vou representando sozinha. Mas eu tenho uma base, né? Eu tenho os músicos que escreveram, comporam toda essa melodia, né? Porque eu só escrevo e canto. Só escreve e canto. Isso. Tem feito muitos shows aqui no Brasil e fora do Brasil ou não, Beta? É, na verdade eu cantei muito aqui em Patos, né? No Ibea. Não cheguei a fazer muitos shows ainda, mas tive uma banda por um curto período de tempo. Mas é minha paixão, é a música. Roberta, e conquistar o festival representará o que para você? Nossa, só de participar já é uma honra enorme para mim, né? Mas se eu conseguir conquistar vai ser uma maravilha, né? Para o Brasil aí concorrer com 20 países, né? E ter essa honra de ser a representante do Brasil e ser de Pato de Minas, né? Muito bom. Ô, Beta Lima, essa música sua é inédita? É inédita, tem que ser inédita. Tem que ser inédita? Então você não pode cantar um pedacinho para a gente, não? Ah, mas eu acho que posso um pedacinho, pode. Só um pedacinho? Só um pouquinho, só um pouquinho, uma capelinha. Vou cantar um pedacinho do refrão, então. Então vai. Eu tenho fé no coração, eu tenho fé na vida, eu tenho fé de acreditar que eu posso realizar. Eu tenho força na minha alma, ninguém vai me derrotar, porque eu tenho fé, fé no coração. Bacana, muito bom. Ô, Beta, você se inspira em quem? Olha, assim, vem, eu acho que mexe muito comigo aí, desde que eu comecei a ouvir Bossa Nova, sabe? Vinícius de Moraes, adoro poesia, né? Sempre fui muito envolvida com esse mundo, mas eu tenho várias inspirações, gosto muito de MPB, de rock, de bossa, de samba. E essa música, como é que você se inspirou para criá-la? Então, essa música foi criada num momento muito difícil da minha vida, e eu estava grávida da minha segunda filha, que hoje está com três aninhos, e, assim, parece que foi um momento que eu estava muito tocada. Então eu, quando vem a letra, vem um ritmo, né? Mas colocar toda a melodia, toda essa parte, tem que ser um músico profissional, né? Eu fico mais nessa... Mas você toca também? Não toco. Nada, nada, nada. Que violão. Então, eu cheguei a fazer no conservatório com o Dunga, né? Aqui em Patos, quando eu era menina. Com o Eduardo Dunga. Exatamente. Chará do seu pai. Exatamente. Comecei a fazer, mas eu não desenvolvi, sabe? Eu tinha uns 13 anos. É uma coisa que eu quero fazer ainda. Muito bom. Ô, Beto. Beto Lima, e tem outros festivais para participar? Então, nesse momento... Na ponta da agulha aí? Nesse momento, não, né? Mas esse vai ser realizado em fevereiro do ano que vem, né? Então, eu estou nessa preparação aí de toda a música, de eu tenho que fazer o clipe, que eu posso concorrer em três categorias, como cantora, como compositor e como clipe. Sim. Ô, Beto Lima, então é fevereiro do ano que vem. Isso. Aí você estará em Santo Domingo. Exatamente. E você tem noção dos seus concorrentes, dos outros países? Então, assim, eu tenho acompanhado, né? Na página do festival, as pessoas, meus concorrentes. Eu tenho 19 concorrentes. Então, tem pessoas aí da Espanha, Estados Unidos e toda a América Latina, né? E, assim, tem gente muito boa, tem gente muito preparada. Eu vou muito iniciante, assim, porque eu vou fazer um clipe amador. Eu estou buscando aí um patrocínio, uma ajuda, né? Para me conseguir fazer o translado, né? Porque eu tenho toda a hospedagem, alimentação interna, né? Então, o que é do Brasil até lá é por minha parte. E essa parte também, musical, também é por minha parte. E é esse desafio, né? Mas vamos conseguir. Ô, Beto Lima, foi um prazer tê-la aqui na Jovem Pan, Patos, no Jornal da Manhã, viu? Prazer todo mundo. Sucesso para você, viu? Sucesso e boa sorte. Não só com a música, mas com várias músicas. Amém, gente. Muito obrigada. Obrigada, Patos de Minas.